Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que tenhamos uma jornada agradável essa noite, uma hora em companhia da poesia mística desses três grandes poetas. Ontem falávamos sobre simbolistas e eu tenho que dizer algo um pouco parecido para vocês hoje. Poderiam ser acrescentados muitos outros nomes, porque sempre há quem diga, por que não falou de A, B ou C? Existem outras possibilidades, com certeza. Tomei esses três nomes porque considero como expressivos daquilo que nós poderíamos chamar da poesia mística universal. Uma forma de transmitir mensagens espirituais, mensagens metafísicas, através de uma linguagem que é muito erupícia, que é a linguagem poética. Embora hoje a poesia já não conte com tanta reputação quanto já contou no passado. Sei que tem alguns que amam a poesia e vão dizer que estão enganados. Mas o fato é, a poesia hoje já não conta com um público tão amplo quanto já teve na história. Porém, ainda é uma linguagem muito adequada, talvez a mais adequada de todas, para se falar das coisas do espírito. A ideia hoje é passarmos um pouquinho. Mais uma vez, em tão pouco tempo não vamos fazer biografias. Nem isso é objetivo. Biografia se obtém com muita facilidade hoje em dia. Temos muito acesso à informação. A ideia é que faremos um pouco desse espírito da poesia mística. E como esses três maravilhosos representantes souberam expressá-la com muita felicidade. E trouxeram conteúdos parecidos. Muito interessante isso. Eu costumo dizer, nas minhas aulas de filosofia, para a gente imaginar que no alto de uma montanha existe uma árvore. E ninguém sabe o que tem lá em cima. Está todo mundo querendo descobrir esse mistério. Todo mundo que subiu até uma certa altura dessa montanha vai descrever o mesmo objeto lá em cima. Uma árvore. Seja isso em queixo, em sânscrito, seja na língua que for, em índia. Todos aqueles que viram vão falar de uma mesma realidade, numa linguagem diferente. Quando a gente compara, percebe quem viu. Quem viu mais ou menos. E quem não viu absolutamente nada. Como se houvesse alguma realidade no universo que não é um improviso. É uma coisa que pode ser realmente observada por alguém que atingiu uma certa altitude espiritual. Alguém que subiu uma montanha interior. Quando pegamos homens que têm sabedoria, parece que eles falam de coisas próximas, de coisas semelhantes. E sempre, em se tratando de poetas, bordando isso com muita beleza. E essa capacidade de bordar a linguagem com beleza que faz com que ela se torne tão duradoura, tão resistente ao tempo. Então vamos fazer essa nossa pequena jornada, conhecendo um pouco melhor a mística. Uma palavra que hoje também está tão esvaziada. Que vem de mistério. Daquilo que é, de alguma maneira, oculto aos olhos externos. De alguma maneira, exige que você se aprofunde em si próprio. Para poder revelar o segredo que ele traz. O místico é algo que é avesso à superficialidade, à banalidade. Quando o homem é superficial em relação a si próprio, será superficial em relação a todas as coisas. Você pode dizer, bom, não. Tem muita gente que é muito superficial e tem muita perícia técnica ao lidar com as coisas. Bom, isso é possível. Saber como usar as coisas é possível. Saber o que elas são? Não. Sem saber quem é você? Não. O conhecimento profundo de quem é você vai te dar a possibilidade de saber o que são as coisas. Senão você vai saber como usá-las. Saber como, know-how. Mas não vai saber o que elas são. Se não sabe quem é você mesmo. Então a superficialidade faz com que a poesia, às vezes, seja vista como algo um pouco inútil, um pouco banal. Vamos conhecer então. Eu trouxe para vocês essas duas frases que acho maravilhosas. Uma delas, que é atribuída. Nunca se sabe, porque hoje as atribuições são um pouco arbitrárias. Mas é atribuída a Albert Einstein. Vejam bem. Um cientista. Que teria dito o seguinte. A mais bela coisa que podemos vivenciar é o mistério. Ele é fonte de qualquer arte verdadeira e de qualquer ciência. Aquele que desconhece esta emoção, aquele que não para mais para pensar e não se fascina, está como morto. Seus olhos estão fechados. Aqueles que assistiram a nossa palestra sobre simbolismo ontem, falavam um pouco sobre isso. Nós dormimos e acordamos com o mistério. Isso é a Helena Blavatsky que diz. Nossa vida está cheia de enigmas, que para não termos muito trabalho, às vezes evitamos. Pisamos sobre o mistério como se fosse algo conhecido. Não sabemos o que é o tempo. Não sabemos o que é exatamente a vida. O que é exatamente a morte. O que é exatamente um ser humano. O que é exatamente o que se espera de nós. O que nós esperamos de nós para encontrarmos aquilo que é chamado de felicidade. Realização. São mistérios. As coisas fundamentais da vida são mistérios. São parâmetros que a gente não esclareceu o suficiente. E que precisa deles. Necessita deles para chegar a alguma meta. Para chegar a uma solução de vida que lhe traga satisfação. Esses poetas então se voltaram a esses mistérios da vida. Através de uma linguagem harmoniosa. Através da linguagem não é beleza. Outra frase que também gosto muito. De um filósofo do século passado. Nilakanta Siriham. Há um mestre divino em nós mesmos. Cuja existência podemos sentir se quisermos. Ele é um espectador silencioso. Do drama interpretado pela personalidade exterior. E pode intervir ocasionalmente. Quando há necessidade e a possibilidade de intervenção. Imaginem que viemos ao mundo para construirmos a nós mesmos. Em primeiro lugar você tem que encontrar a si próprio. De que ponto está partindo. Para depois partir para a construção de si mesmo. Então aquela máxima de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Seria seguida de domina-te a ti mesmo. E constrói-te a ti mesmo. Mas em primeiro lugar você teria que saber de que ponto está partindo. Que nós achamos. Eu estou procurando. Estou à procura de mim mesmo. E se você imaginar que dentro de você existe algo. Sagrado. Profundo. Que ele é que está te procurando. Que está aproveitando todas as ocasiões. Para fazer intervenções na sua vida. E dizer. Eu estou aqui. Vira para dentro. Me procura. Vida interior. Quem tem hoje em dia? Quem acha que isso é necessário? Quando fazemos o planejamento do nosso tempo. Quanto é reservado para um diálogo interno. Conosco mesmo. Para buscar o autoconhecimento. Para buscarmos avaliar o que do nosso dia foi legítimo. Partiu de mim mesmo. Ou partiu da alienação e da massificação. Isso seria um encontro necessário. Como vamos descobrir quem somos. Se nem sequer nos dirigimos a isso. Não identificamos. Não buscamos dirigir a palavra a ele. E pior. Nem sequer acreditamos às vezes que existe algo dentro de nós. Lógico que eu não vou desviar do assunto para entrar em uma coisa dessas. Mas para mim. Como filósofa. O grande problema ético da nossa sociedade é a falta de vida interior. Sim. Falta de vida interior. Como raiz do problema ético. Porque eu sou ético pelo outro e não por mim mesmo. Não existe respeito por si próprio. Não existe dignidade. E isso faz com que a ética seja uma convenção e não uma convicção. Então nós poderíamos fazer uma longa lista de problemas que nascem do homem não ter vida interior. Ou seja, não ter uma certa dose de mística a qual todos nós temos direito. Então vamos falar um pouco a respeito dessa poesia mística. Desse espírito místico de três homens muito especiais. Místicas, só falando de etimologia, tem mania de etimologia. Vocês sabem disso. Porque eu acho muito curioso as palavras em si. Se a gente soubesse o que elas contém, elas já nos deixariam no meio do caminho. Mas a gente não sabe nem o que as palavras contém. As palavras estão esvaziadas. Elas passam a ter dez significados às vezes contraditórios entre si. Às vezes as palavras mais belas são aquelas mais esvaziadas. Por exemplo, amor. O que significa amor hoje em dia? Pode ser o instinto mais grosseiro até o sentimento mais elevado do mundo. Ou pode não ser absolutamente nada. Só ser uma declaração de boas intenções. Então é importante, Platão dizia, que a gente esclareça as palavras para que exerça a Sagrada Arte da Comunicação. Mística, tem mesmo a raiz de mistério, evidentemente. Nós temos uma raiz comum da maior parte das línguas do mundo moderno, pelo menos as ocidentais, que é o proto-indo-europeu, que viria desse radical Mu, que significa cerrado, oculto, calado, de uma forma escondido por trás das aparências. Eu gosto, por exemplo, quando estudo mitologia, de olhar a etimologia do nome dos heróis gregos, por exemplo. No nome deles, você já vai no metade do caminho do que ele vai fazer. Às vezes vai o caminho inteiro. Isso é muito curioso. Para quem não conhece, um livro muito interessante, que é Etimologia da Mitologia Grega e Romana, do professor brasileiro Junito de Souza Brandão. Para quem gosta de mitologia, isso é uma preciosidade. O dicionário mítico-etimológico que ele faz, no nome do herói, você já vai no cerne da mensagem que ele deixou o mundo. No cerne da sua saga. Então, o mistério diz, está reservado, tem que ser conquistado. Não está aberto à primeira vista. Você precisa penetrar. Penetrar no significado das coisas, para encontrar a sua essência, o seu mistério. Assim como penetrar em si próprio, para achar o seu próprio mistério. O recado que você veio dar ao mundo. O seu papel, a sua identidade. Então, entre os gregos, místicos no latim, relacionado aos mistérios e aos iniciados, que eram os mistês, aqueles que estavam em Samutrácia, aqueles que estavam em Cumas. Não vou aqui entrar em detalhes, mas muitas vezes na história, houve essas chamadas escolas de mistérios. Que se dedicavam a algum tipo de conhecimento muito íntimo, muito profundo, que está além das aparências. E às vezes ouvimos falar e achamos que eram meras instituições, digamos assim, teológicas, de algum matiz, do orfismo. Eram um pouco mais do que isso. Eram de um conhecimento profundo da própria natureza humana. E usavam esse nome. Aqueles que dominavam os mistérios eram os mistês, eram os iniciados. E agora a poesia. Que são as duas tônicas dessa nossa palestra de hoje. Ou seja, é a mística expressa em forma poética. Não vou tentar conceituar poesia porque é a coisa mais polêmica do mundo. Inclusive porque nós vivemos num mundo onde as formas foram todas abolidas e não criaram outras melhores. É próprio da rebeldia demolir formas. Nós estamos num mundo que necessita de formas. Talvez fosse bom substituí-las e não simplesmente demolí-las. Então tentar definir qualquer coisa hoje é entrar num problema e numa polêmica. Mas vou colocar algumas definições clássicas. Duas basicamente. Para que a gente entenda onde se enquadram esses três grandes poetas. Há outras formas de fazer poesia, outros modelos que se seguem. Esses três grandes poetas seguiam esse modelo clássico. Então Stéphanie Mallarmé dizia o seguinte. A poesia é a expressão pela linguagem humana elevada ao seu ritmo essencial do sentido misterioso da existência. Ela adota assim de autenticidade a nossa vida e constitui a única tarefa espiritual. Talvez vocês digam ele exagerou um pouquinho. Mas talvez vocês percebam também que quando percebemos algo daquelas experiências poucas contadas a dedo. Que a gente pode dizer isso me amadureceu. O que você fala sobre isso tem uma cadência de poesia. Tem algo de poético. Ainda que seja prosa poética. Quando falamos sobre as nossas experiências mais profundas as palavras são belas. Parece que a forma adequada para vestir a experiência profunda a voz do coração humano é uma forma bela. Tem algo de poesia. Tem algo de construção de uma linguagem mais perfeita que possa resistir ao tempo. Uma vez eu falava sobre a impressão que me passa a poesia. E criei uma imagem que para mim tem muito sentido. Eu espero que tenha para vocês também. Eu imaginava uma bailarina clássica. Que simplesmente toca o solo. E que arremete, levanta voo. Ela toca a realidade num ponto. Mas arremete para um nível mais elevado. Como se fosse um plano espiritual e um plano material. Ela só toca esse plano material. Mas o mundo dela é um mundo aéreo. Então é interessante que a poesia é assim. Ela se expressa no mundo. Ela tem um ponto de toque com o mundo manifestado. Mas ela mais sugere, mais insinua, mais simboliza do que descreve. A poesia que descreve demais já lembra mais a prosa. Ela desafia você a acompanhá-la. A dançar com ela. A entrar no mundo de mistério que ela sugere. Então não é para apressados, nem para muito afoitos. Nem para aqueles que querem as coisas explicadas de maneira muito detalhada. É para aqueles que gostam de desafios. Eu acredito que todo ser humano gosta. Eu acredito que um certo desafio vem comigo. Entra no mistério da vida. É algo que dificilmente seria recusável por alguém lúcido. Então a poesia é um desafio, é um pórtico de um mundo mais profundo. E ela só sugere, ela só toca o mundo material. E talvez tenha uma inspiração mais profunda desse mundo das ideias, desse mundo espiritual ao qual ela se refere. Platão no Fedro, ele vai falar essa frase tão interessante, tão bonita, que ele diz O terceiro tipo de possessão e loucura é o das musas. As inspiradoras de todas as artes. O cortejo de Apolo. Aquelas que regem os cânones sagrados de Apolo. Aquele que não tem polos. Aquele que é uno. Aquele que rege o mundo espiritual. Elas são o seu cortejo. Elas dão as regras para que você suba o Monte Helicom. Para que você entre no reino de Apolo. A possessão das musas. Se um homem chega à porta da poesia, intocado pela loucura das musas. Acreditando que apenas a técnica fará dele um bom poeta. Ele e suas composições jamais atingem a perfeição. Mas são completamente eclipsadas pelo desempenho do louco inspirado. Então imaginem vocês uma pessoa que estudou todas as técnicas poéticas que já existiram ao longo da história. Tem um conhecimento profundo intelectual disso. Aí você vai lá e pega um Kabir que era um tecelão. Semi-analfabeto ou completamente analfabeto. Que nunca escreveu as suas poesias. Foram transmitidas pela tradição oral. E era um gênio. Um gênio reconhecido por praticamente todo mundo moderno. Simplesmente tinha essa possessão das musas. Ou seja, parece que tinha uma inspiração que ia além meramente do material. Isso é interessante o que Platão diz. Se você não ouve essa voz de um plano mais sutil. De um plano da realidade. Do plano das ideias. Você não tem como contar para o mundo o que você ouviu. Porque você não ouviu. Então você vai ser um envelope vazio. Pode ser um envelope lindo. Muito bem trabalhado. Muito bem dobrado. Mas um envelope que quando se abre não tem mensagem. Pode ser uma forma muito elaborada. Pode ser um jogo de palavras. Muito sugestivo. Muito bem construído. Mas um envelope vazio. Sempre. E aquele que tem uma mensagem. Por seu amor. Por esse recado que ele tem que dar. É tanto. Que mais cedo ou mais tarde. Acaba forçando as portas do mundo material. E encontrando a sua forma de fazer. Ainda que não conheça nenhuma técnica. A mensagem se impõe pela necessidade de vir ao mundo. Então Platão dizia. Olha. Aquele que tem a possessão das musas. Nunca vai ser superado por aquele que é um mero técnico. das palavras. E talvez aí esteja uma boa definição da poesia. Existe um autor moderno. Gente. Não é um poeta. É um romancista. Histórico. Muito bom. Por sinal. Que se chama Steven Pressfield. Que ele diz o seguinte. Toda vez que ele vai escrever. Em primeiro lugar. Ele limpa bem o local onde ele escreve. Limpa o capacho da porta. Deixa tudo mais limpo e mais harmonioso possível. Para que as musas ao entrarem não surgem suas vestes. Eu acho isso maravilhoso. E ele diz. Antes de começar a ler. Eu sempre sacralizo. Antes de começar a escrever. Perdão. Sempre sacralizo o meu ofício. Com algum tipo de oração. Algum tipo de invocação. A algo que eu considero sagrado. Ele faz invocação às musas de Homero. Sempre antes de escrever. A primeira linha. De toda a sua obra. Ele diz. Bom. Isso é importante. Porque na verdade. Somos emissários. Na verdade. Não somos donos da beleza. Somos portadores. Somos emissários. Então. Temos que ser respeitosos. E criar condições. Para que essa mensagem. Chegue ao mundo. Eu lembro muito do taoísmo. Que diz que nós somos como um cano de bambu. A tradição taoísta diz. Que as sombras surgiram no mundo. Porque o homem se tornou opaco. Você entende isso? Entra a luz. Por um lado do cano de bambu. Mas você está obstruído. Do outro lado. Sai sombras. Se você estivesse limpo. Puro. Entraria a luz. E sairia a luz. Entraria ar puro. E sairia ar puro. Sai poeira. Pelas obstruções. Que colocamos no caminho. Dos arquétipos divinos. Das ideias divinas. Ou seja. O homem se coloca de costas para a luz. E gera sombras no mundo. Então havia uma preocupação muito grande. Por parte desses grandes poetas. De serem puros. Porque eles achavam que de uma certa maneira. A poesia estava feita. A poesia pertencia ao universo. A única coisa que eles tinham que fazer. É não atrapalhar. Não obstruir o caminho das musas. Deixar que a mensagem passasse através deles. Serem pontífices. Serem mensageiros. E fizeram isso muito bem. Então tem algo de muito profundo. De muito sagrado realmente. No ofício desses três homens. Por isso que existe a necessidade de que a gente entre com um certo tato. Com um certo cuidado. Com uma certa delicadeza. Porque nós estamos entrando em qualquer lugar. Estamos entrando em território sagrado. O recôndito mais profundo da alma humana. É sagrado. Ontem eu falava a respeito de um simbolista. Que é Mercé Eliade. Não tem nada a ver com a palestra de hoje. Mas me lembrou uma frase dele. Que eu acho que vale a pena. Inclusive no nosso momento histórico. Cabe muito bem. Ele diz que se um indígena muito distante. Num território desconhecido. Coloca uma pedra sobre outra. E faz uma cerimônia diante disso. Se isso simboliza o sagrado para esse ser humano. Deveria ser objeto de respeito por parte de toda a humanidade. Você deveria ser um código universal. Vocês entendem a profundidade desse pensamento? Se algo. Pode ser uma pedra em cima da outra. Representa o sagrado para um ser humano. Deveria ser objeto de respeito de toda a humanidade. Respeito vem de respíceres. Saber. Olhar mais uma vez. E ver que ali tem uma ponte entre dois mundos. Que essa ponte sempre vem de um território sagrado. E sacraliza o mundo manifestado. Sempre lança a luz sobre o mundo. Então nós estamos entrando no território de três homens. Que se consideravam de alguma maneira mensageiros. E não donos das suas mensagens. E isso é muito bonito. É um espírito muito bonito. Porque isso coloca a personalidade em segundo plano. Então você não vê nesses três poetas. Nenhum traço de vaidade. De orgulho ou de egoísmo. Eles se sentem realmente como pontífices. Como mensageiros. Isso é uma forma muito bonita de transmitir uma mensagem. Então continuando. Grandes obras da história da humanidade. Inclusive as grandes obras místicas da história da humanidade. Não sei se vocês já perceberam. Mas existe um traço comum entre elas. Eram feitas em forma de poema. Muitos. Muitos. Muitos mais. Eu peguei aqui algumas. Quer do âmbito do religioso. Quer do âmbito da literatura. O poema era considerado uma forma perfeita. De passar uma mensagem que esses homens não queriam que se corroesse. Então de uma certa maneira a forma poética preservava do tempo. Colocava a linguagem acima do tempo. Prevenia da corrosão do tempo. Porque é uma linguagem que não é descritiva. Não está sujeita aos detalhes que o tempo vem e corrói. Ela só se prende ao essencial, ao belo. E a beleza não é desse mundo. Portanto não pode ser atingida pelo tempo. Então olha só que coisa interessante. O Antigo Testamento. Enumelis, Babilônio. Calevala. O Eden Verso, Escandinavo. O Mahabharata e o Ramayana em Du. A Ilíada e Odisseia, do nosso amigo Homero. O Livro dos Reis. O Xanamê de Ferduzi. Um dos maiores poemas do mundo. Um clássico da literatura persa. A Ineida de Virgílio. A grande história de Roma. O canto do rei Ghezar tibetano. O cantar do Melcide. Da trajetória hispânica, ibérica, primitiva. Ou seja, são grandes épicos. São grandes livros religiosos. E por aí a gente poderia ir muito adiante. Tenho certeza que vocês ainda devem ter lembrado de outro nome. Percebam que aí nós temos pilares da literatura mundial. Eram poemas. Por que será que esse pessoal escreveu um livro sagrado e escolhia a forma poética? É a forma que mais protege a linguagem da corrosão. Porque a beleza não pode ser corroída pelo tempo. A beleza é uma dimensão de eternidade. Quando ela pisa no mundo, ela gera um impacto que não pode ser corroído. Se você quer fazer alguma coisa duradoura, se você quer gerar um impacto duradouro na vida de alguém, faça de forma bela. A beleza é incorruptível. A verdadeira beleza é incorruptível. Então, para esses livros que sonhavam com a eternidade, o poema era uma forma perfeita. Quem é que hoje pensa em escrever alguma coisa essencial e pensa em poema? Em linguagem poética? Você percebe que isso saiu totalmente porque nós caímos no prático. O estético foi sacrificado em prol do prático. Por que eu vou perder meu tempo procurando algum tipo de métrica? Ainda que não haja métrica, algum tipo de expressão estética? Isso dá trabalho. Ainda nós perdemos a ética e achamos que isso não tem nada a ver. A ética e a estética andam de mãos dadas. De uma certa maneira, a ética é a beleza no comportamento humano. O comportamento ético é uma obra de arte. As duas se perdem juntas ou aparecem no mundo juntas. Não tem muito como escapar disso. Está tudo muito interligado. Muito mais do que pensamos. Então, esses grandes livros eram poemas. E muitos outros que poderíamos passar muito tempo aqui citando. E há uma razão para isso. O poema é uma forma sagrada de preservar a linguagem da corrosão do tempo. Três nomes. Esses três nomes, então, que são na ordem Rumi, Kabir e Itagori. Século XIII, XV, XIX e XX. São três nomes que tentaram estabelecer, através da sua mensagem, um recado para a humanidade. Eu acho interessante a gente entender isso. Vocês imaginam que alguns homens tentaram deixar com a sua obra um recado para a humanidade. E que ao você receber esse recado, você justifica a existência deles? Eles não viveram em vão? Eu sempre cito uma passagem muito explícita de Beethoven, por exemplo. Num texto chamado Testamento de Rélingues Tades. Quando ele já estava totalmente surdo. Ele vai para uma propriedade rural do seu irmão e escreve. É insuportável ver a natureza e imaginar os sons que estão ocorrendo e não ouvir mais nada. Eu só não me desfaço da minha vida por uma única razão. Eu tenho um recado que Deus me mandou dar para os homens. Que é a minha música. E eu não terminei de dar ainda. Percebe? Ele se sentia como um mensageiro. Um emissário de uma coisa que não era dele. Ele recebeu um recado. Havia que entregar. Ele não podia tombar sem dizer a sua palavra sagrada. Isso era a sua missão de vida. Quando você ouve Beethoven e entende Beethoven, ele entregou o seu recado. É uma parte da vida dele que se realizou porque você ouviu. Você recebeu a mensagem. Também esses homens, eles retratam na sua obra a sua sede de Deus e o pouco que eles beberam de Deus. O que é alcançar um bebê. O sabor de viver na presença de Deus. Ou seja, a sede, a busca e a parte do encontro que eles conseguiram realizar na sua vida. Eu sempre gosto de contar uma historinha, gente. Aqueles que assistem as minhas palestras sempre falam a mesma coisa. Ficando repetitivo. Sei que quase todos vocês já assistiram alguma palestra em Youtube. Tem muitas lá. E essa historinha está no top 10. Mas ela é muito boa. Tem certas histórias que eu não consigo substituí-las por outras ainda melhores. Então vou tentar resumi-las porque eu sei que quase todo mundo já deve conhecer. É uma história zen de um mestre muito sábio e um jovem que pretendia ser seu discípulo. E esse jovem ensaiava como é que ia pedir isso. Porque, claro, dependendo da forma como eu pedir, ele vai me atender ou não. Esse momento aí é muito importante. Então ele ensaiou mil vezes o que ele ia dizer para esse mestre. Aí uma hora ele disse, essa resposta está boa, vou lá, agora vai dar. Aí chegou, se arrumou, se investigou, chegou diante do mestre. Mestre? Sim, meu jovem. Pois não. Sabe por que eu vim aqui? Não. Não sei. Diga por que você veio aqui. Porque eu gostaria de ser seu discípulo. Aí o mestre parou, pensou um pouco, olhou para ele e falou, mas por que, meu jovem? Você quer ser meu discípulo? Aí ele se preparou. Agora é a hora do meu show. Ele tinha ensaiado isso. Aí chegou, se arrumou e falou, olha mestre, eu gostaria de ser seu discípulo. Porque eu tenho uma sede desesperadora de Deus. Nossa, que resposta impactante e bonita. O mestre parou, pensou, levantou, começou a andar e chamou o jovem para acompanhá-lo. Isso deve ser bom sinal. Ele deve ter me aceito. Aí o mestre se ajoelha e, à beira de um rio, pede que ele se ajoelhe também. Ele se ajoelhe. De repente, quando ele menos espera, o mestre pega e enfia sua cabeça dentro do rio. E segura. E ele começa a se debater. E segura. E ele começa a se afogar. E segura. Até que quando ele não aguenta mais, o mestre solta. Que isso? Você está querendo me matar? Calma, calma. Me responde uma coisa. Quando você estava lá embaixo, você tinha sede desesperadora de quê? De ar, é claro, mestre. Pois é. Quando você tiver uma sede desesperadora de Deus, como tinha de ar lá embaixo, você volta aqui que eu te aceito. Eu acho essa história perfeita, gente. Porque dá para a gente fazer um simile com algo que acontece dentro da gente. Aquela hora que você abre os olhos de manhã e olha para o teto. Mais um dia, hoje é o dia. O que é de fato que eu vim fazer no mundo? Será que eu vou encontrar hoje? Preciso de uma motivação consistente para sair da cama pela manhã. O que é uma sede de sentido? Chame você de Deus ou não isso? Uma sede de sentido? Uma sede de essência? Uma sede de identidade? Uma sede de finalidade? Que não faça a vida ser totalmente arbitrária? Quando essa sede se manifesta, o homem vai se movimentar atrás de respostas. E o que é interessante, aqueles que sentiram essa sede e saciaram de alguma forma, em alguma medida, essa sede, se sentem devedores da humanidade e deixam aquilo que encontraram como herança. Campo Bell tem uma passagem muito bonita que ele diz, uma gota que você conquista de sabedoria é uma gota que você deve à humanidade. Entendem isso? Conhecimento gera compromisso. Então aqueles que tiveram essa sede se sentiram obrigados em compartilhar. E está aí, é sua herança. Herança da humanidade. Você já recebeu essa herança? Se não recebeu, é uma parte da vida desses homens que não foi realizada. Deram toda a sua vida para conquistar algo e para passar adiante como uma dádiva. Ao entendermos, ao recebermos essa dádiva, justificamos um pouco a existência desses homens. É o que nós estamos aqui para fazer hoje. Então vamos lá, falar um pouquinho a respeito, bem rapidamente, como eu falei, não vou me deter em biografias, a respeito da vida desses três grandes poetas. Rúmeo Mevlana é um dos mais conhecidos. A BBC disse que ele é o poeta oriental mais conhecido do ocidente, quase que o poeta da moda. Hoje ele chega ao ponto de talvez ser um pouco mais conhecido até do que o próprio Gibran. Ele era um poeta, jurista e teólogo, que nasceu onde hoje fica o Afeganistão e morreu em Cônia, na Turquia. Local onde ele morreu, onde supostamente estão seus restos mortais, porque um homem que viveu no século XIII sabe-se lá onde estão seus restos mortais. Mas esse local em Cônia, na Turquia, é quase que um santuário. Ele escreve em persa moderno e deixa em uma obra bastante vasta. Nós temos em português uma obra muito bonita que são os poemas místicos de Rúme. Rúme, ele tem, aliás, cá entre nós, esses três, eles têm um traço fortíssimo que todo crítico sempre ressalta. Eles são, a sua obra é uma mensagem contundente em prol do ecletismo, em prol do entendimento entre todas as culturas, em prol do entendimento entre todas as teologias. Isso é muito bonito e muito interessante. Então, ele é chamado de Mevlana porque ele está fortemente ligado à tradição Sufi. O Sufismo, para quem não conhece, é o coração, é a parte interna do islamismo. Havia várias escolas, ou taricas, o seu filho e alguns dos seus discípulos fundaram uma escola após a morte de Rúme, que é a Mevlévi, a Escola dos Dervistes Rodopiantes. Vocês já devem ter visto isso, é uma das mais famosas. Não é a única, mas a Escola Mevlévi e os seus Mevlévanas, que são os Dervistes Rodopiantes, são muito famosos. O que a gente não sabe é para que servia aquilo. Dizem que aquele ato de dançar e a posição de corpo, as posições em que eles dançavam, de uma certa maneira, era uma forma de recitar as obras sagradas com o corpo, era uma Dikri. Esse negócio de Dikri não é exótico, é uma coisa super prática e muito interessante, gente. que era o estado de oração perpétua. Os Mevlévanas, ou Mevilanas, como preferirem, tinham uma ideia, o próprio Rúme fala isso, de que tudo o que você faz, tudo o que você vive, depende do seu estado mental. Para quem estudou lá no Egito Caibário, a mesma coisa, o universo é mental. E você tem poder sobre esse estado mental de sintonizar uma determinada mensagem e sustentá-la por todo o tempo, se você quiser. Eles dizem, tenha consigo mesmo um código sagrado. Sabe o que é esse código sagrado? Alguma coisa que tem peso de sagrado para você. Não conta para ninguém, é só teu. Pode ser um poema, pode ser a imagem, sei lá, de um pai que foi muito bom, ou de um mestre que foi muito bom. Pode ser uma oração. Se você quer garantir que a sua mente esteja sempre em um estado elevado, mantenha essa mensagem como pano de fundo mental o tempo todo. Lembram do apóstolo Paulo? Orai e vigiai incessantemente. Ou seja, atentos à vida, mas como pano de fundo da mente, repetindo incessantemente aquilo que para você tem valor de sagrado. O sagrado e o profano não convivem no mesmo espaço. Digamos que vocês tenham tido um pai ou um avô que era uma pessoa muito virtuosa. Você consegue ter um pensamento vulgar e ao mesmo tempo na sua mente estar com a imagem dessa pessoa? O sagrado expulsa o profano, eles não convivem no mesmo espaço. Então é como se fosse um purificador de ambientes. Quando ele entra na sua mente, ele purifica tudo que possa ser vulgar, tudo que pode ser baixo. Nossa diretora internacional de Nova Acrópole, professora Délia Steinbeck, tem um conceito que eu adoro. Prático e muito útil. Ela diz que disciplina é fazer o necessário para manter a sua consciência elevada. Só isso. Se você mantiver a sua consciência elevada, tudo o que você fizer vai ser humano. Tudo o que você fizer vai ser bom. Vai ser acertado e apropriado para um ser humano. Percebe? Que se você mantiver a sua consciência elevada, buscai seu reino em primeiro lugar, e tudo mais, será dado por acréscimo. Ou seja, mantenha a sua consciência lá em cima, e os seus atos vão ser bons, os seus sentimentos vão ser nobres, a sua ação vai ser humana. Então esse DICRI era uma forma de manter a consciência elevada. Ou seja, enquanto eles faziam aquela dança, eles se mantinham. A dança era um lembrete do corpo para que a mente se mantivesse em Deus. Isso é um traço muito marcante das escolas sufis em geral. Então, Rumi foi muito forte dentro desse sufismo islâmico. E tem um pensamento muito voltado para essa comunicação da unidade, da mística da unidade, que quando se reflete no mundo gera fraternidade. A sua obra é extensa, ele escreve uma série de sermões, uma série de cartas, além dos seus poemas. Em geral, esses três tiveram uma obra relativamente extensa. E aí vamos ver alguns, alguns poucos pensamentos deles, para que possamos entender como era Rumi. Tem coisas belíssimas e talvez alguns de vocês estejam aqui por causa dele. Que dos três é o mais, digamos assim, popular nos nossos dias. Esse é Kabir. Kabir dos três, com certeza, é o menos conhecido. Kabir vive no século XV, nasce e morre naquilo que hoje é a cidade de Benares, uma das sete cidades mais sagradas da Índia. E ele era filho de uma família Brahmani, mas órfão de pai muito cedo, sua mãe viúva, pobre. Ele é adotado por uma família muçulmana. Vocês imaginem que coisa confusa. Era um casal que não tinha filhos e adota um menino Brahmani. E o cria, inclusive estampa no seu braço o seu nome em arabesco. Ou seja, ele era um típico menino muçulmano, mas de nascimento Brahmani. Quando ele cresce, por alguma razão dos grandes mestres indianos da época, que era Ramananda, o aceita como discípulo. E isso é uma coisa curiosa, porque um grande mestre indiano, aceitar um menino islâmico, diz que ele perdeu grande parte dos seus discípulos porque não aceitaram conviver com Kabir. Mas ele aceitou assim mesmo. Kabir, então, ele passa pela fé islâmica, ele passa pela fé indiana, ele passa pelo sufismo, e no final das contas ele joga a toalha e diz, eu não tenho religião. Eu sirvo ao Deus Uno. E trabalha pela ideia do Deus Uno. Ele diz, aqueles que invocam muito a Ram, aqueles que invocam muito a Alá, e não conhecem a unidade, não sabem o que dizem. Gente, uma pessoa que fala uma coisa dessa no século XV, em Benares, que é uma cidade sagrada, é uma coisa, no mínimo, muito atrevida. No mínimo. Mas, apesar de todo o seu atrevimento, que era um traço característico dele, ele consegue ser considerado santo por três religiões. Pelo islamismo, pelo hinduísmo e pelo sikhismo. O fundador do movimento sikh, que era Guru Nanak, era discípulo seu. Então, ele é uma figura tremendamente influente. Curiosamente, viveu a sua vida inteira como tecelão. Era um homem totalmente iletrado, que na época já havia esse tipo de preconceito. Era um homem tido como iletrado. E os seus poemas, sabe como chegaram a gente? Na maior parte da história, até o advento de Tagore, por transmissão oral. Ele recitava os seus poemas, enquanto tecia os seus finos tecidos, Benares. Era uma cidade que ainda hoje tem essa característica, de ter tecelões artistas. Ele era um tecelão, viveu disso a vida inteira. Enquanto tecia, recitava os seus poemas. As pessoas juntavam em volta dele. As pessoas anotavam, ele não anotava nada. Quando Tagore teve a ideia de compilar os poemas de Kabir, ele teve que recolhê-los em onze línguas diferentes. Porque isso havia disseminado pela linguagem oral para todo canto, não tinha nada escrito. Isso disseminou em onze línguas diferentes. Foi o trabalho que Tagore fez, que é conhecido no Brasil como um livro chamado Sem Poemas de Kabir. Muito bonito. Eu considero como uma pélula da minha biblioteca de poesias. Cá entre nós, Kabir é um dos meus prediletos. Então, Kabir era apenas isso. Poeta, contrariamente aos outros, não fez literatura, não fez música, não fez sermões. Ele cantava os seus cantos místicos enquanto tecia, enquanto trabalhava no seu tear. E é considerado um mestre que faz uma fusão entre todas as religiões divas de então. E ainda o inspirador de uma nova religião, que é o Sikismo. E esse é Tagore. Tagore também tem uma certa popularidade em função do prêmio Nobel de Literatura, que ele recebe em 1913. Esse é bem mais próximo de nós. Amigo muito próximo de ninguém menos do que Mahatma Gandhi. Um dos defensores da liberdade indiana, do movimento de libertação indiana. E era Bengali, ou seja, do leste, próximo a Bangladesh. Ele vive em Bengala Ocidental, na Índia. Passa toda a sua vida aí. Mora na Inglaterra, estuda o direito na Inglaterra. Era de família abastada. É um grande estudioso. E escreve uma quantidade enorme de obras. São, mais ou menos, catalogados 3 mil poemas de Tagore. E era, além de tudo, musicista, compositor. Há, pelo menos, umas 2 mil canções compostas por Tagore. Ou seja, um erudito, que se aventurava por várias áreas no literato, escreve também em prosa. Tagore recupera a ideia de que a música deveria ter uma letra, uma mensagem que fosse audível. Ela não é simplesmente ritmo. Ela deveria ser inteligível. Então, seu gênero musical fazia questão de valorizar a letra e não apenas a melodia. Ou seja, foi um nome que se aventurou por muitas áreas do conhecimento. Poeta, romancista, músico e dramaturgo. Reformulou a literatura e a música Bengali do final do século XIX e início do século XX. E vive entre o século XIX e o século XX. Um detalhe que é interessante, agora voltando propositalmente a Kabir. Kabir é considerado um místico ligado à tradição hinduísta Bhakti. Existe, dentro da Índia, três grandes caminhos. Existem, perdão. Três grandes caminhos. Que é o caminho do Karma Yoga, da busca da unidade através da ação. O Ynani Yoga, que é a busca da unidade através do conhecimento. E o Bhakti, que é a busca da devoção. Tender para Deus. A compreensão, a mística, a presença de Deus no coração humano a maior parte da vida. Ele era um defensor da Bhakti Yoga. Dizia que se Deus não está no coração do homem, Ele não estará nas palavras, não estará nas ações, não estará na vida. Não estou aqui querendo fazer proselitismo de Bhakti Yoga. Mas eu acho muito filosófico isso que Kabir diz. Porque, de uma certa maneira, inclinar-se para Deus, significa que você tem que ver alguma coisa dEle dentro de você. Deus é justo. Está bem, mas se não existe nada da justiça dentro de mim, não há semelhança entre pai e filho. Eu não me inclino na direção dEle. Não tenho afinidade. Então Bhakti Yoga defendia que a relação entre o homem e Deus é uma relação por afinidade e não por interesses. Entendem isso? Isso era algo forte. Era revolucionário e ainda é até hoje. A relação do homem com Deus é por afinidade e não por interesses. Porque você sente todos os atributos de Deus querendo brotar dentro de você. Porque senão terá uma mera admiração por Ele fora e não afinidade. Costumo citar bastante um verso de uma poetisa, Sufi, que era rabiada a aviar. Ela dizia o seguinte, Senhor meu Deus, se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Entende? Nem medo, nem desejo, nem dor, nem prazer. Afinidade. Ela era também um expoente do chamado Bhakti Hinduísmo. Ou seja, a busca da devoção. Devoção por afinidade. Então nós podemos dizer que esses três, viu? Aprendi. Esses três grandes poetas são, todos eles, devocionais. Sentem dentro de si a presença de Deus e expressam isso na forma de poesia. Agora vamos falar um pouco dos versos deles, que é claro, todo mundo deve estar esperando por isso. Poucos, eu trouxe poucos. Pela brevidade da nossa conferência, porque também a intenção é fazer uma palestra e não um recital. gerar em vocês uma certa inquietude para talvez ir atrás, conhecer melhor isso, conhecer a filosofia que tanto se interessa por aquilo. Onde há mistérios, onde há algo de rastro da natureza humana, ali estará a filosofia rastreando. Então, para talvez gerar em vocês uma inclinação nesse sentido. Mas não um recital de poemas. Então, trouxe alguns poucos e selecionados. Vamos começar, evidentemente, numa ordem temporal por Rumi. Alguns trechos de poemas, dos poemas místicos de Rumi. Na verdade, somos uma só alma. Tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos. Tu em mim, eu em ti. Eis aqui o sentido profundo de minha relação contigo. Porque não existe entre tu e eu, nem eu, nem tu. Percebem que em poucas palavras, o que ele está mostrando é uma das maiores tradições da filosofia oriental. Que é a heresia da separatividade que fala a tradição tibetana. Maior erro do homem é considerar que estamos separados do universo à sua volta. Da nossa volta. Que estamos separados do outro ser humano. Vou usar com vocês o exemplo que o nosso fundador, o professor Jorge Ângelo Livraga, usava para isso. Que eu acho perfeito. Você imagina que você está numa praia. Praia é sugestivo. As férias estão chegando aí. Você está numa praia. Você traça um sulco na areia com o dedo. Traça outro sulco na areia com o dedo. Aí você diz. Existem dois sulcos. Mas os dois são feitos de areia. O intervalo entre eles. Areia. A praia como um todo. Areia. Então tem dois sulcos. Ou tem na verdade areia momentaneamente diferenciada. Nós somos muitos ou somos um momentaneamente diferenciados. Daqui a pouco bate o vento da história e varre essas diferenciações. E nós podemos antecipar esse vento da história com o vento da consciência. E se você é capaz de varrer a separatividade, da separatividade nasce o egoísmo. Da separatividade nascem todos os males do mundo. Nasce a violência. Nasce o uso do outro. Todos os males do mundo, segundo a tradição tibetana, nascem do egoísmo. Aliás, desafio vocês. Procurem um problema pessoal ou social, individual ou coletivo. Que o egoísmo não esteja escondido atrás dele. Desafio. Eu nunca encontrei nenhum. Então não existe nem tu nem eu. Nós somos de fato nós. Vocês vão ver que os três de uma certa maneira falam essa mesma coisa. Sua tarefa não é buscar amor. Mas meramente buscar e encontrar dentro de si mesmo. Todas as barreiras que você ergueu contra ele. Ou seja, lembrem lá do cano de bambu. Todas as obstruções que você colocou para que a luz chegue no mundo como sombra. Você não precisa construir o amor. O amor é uma dádiva divina. Você precisa purificar o cálice. Porque na hora que ele for depositado, ele não contamine esse vinho sagrado. Você não precisa construir as virtudes. Você precisa apenas não atrapalhar a manifestação delas no mundo. Porque é natural para o homem manifestar as virtudes. Se ele não se suja de terra, as virtudes chegarão nele e serão puras. Porque é da nossa natureza. É como se vocês imaginassem a gravidade. Se eu largo um objeto aqui, ele tende para o chão. Se eu corto as amarras da consciência humana que estão presas no chão dos interesses, do egoísmo, da mesquinhez. Ela cai para cima. A gravidade do espírito. Ela cai para os valores humanos. É natural para um ser humano gostar de ser justo, gostar de ser fraterno. Se ele não se aliena buscando ilusões, naturalmente ele tende a buscar aquilo para o qual ele foi feito. Naturalmente as plantas tendem para a fotossíntese e o homem tende para os valores. Se você não atrapalha, é para lá que ele vai. Limpa teu coração dos velhos rancores. Lava-o sete vezes e serve o vinho do amor. Torna-te amor. Ou seja, torna-te um invólucro daquilo que é próprio da natureza humana. Limpa tudo aquilo que não é próprio da natureza humana. Ou seja, é como se a nossa função se reduzisse à purificação. Não adianta você procurar. Eu quero beber uma água muito limpa. Eu vou procurar a fonte mais limpa do mundo. Nós, em geral, hoje somos assim. Meio cismados e queremos tudo do melhor. Para que eu vou buscar a fonte mais limpa do mundo? Se na hora que eu acho, eu mergulho uma mão suja lá dentro. Então parece que a água limpa está esperando por nós. Mas primeiro lava as mãos. Por isso, você vai ver grandes filósofos da história dizendo A elevação espiritual precisa primeiro da vida moral, da purificação moral. Que é a etapa que nos corresponde. Lava as mãos primeiro. Depois, naturalmente, a água vai ser pura. Não adianta tanta busca do mais legítimo naquilo que nos fornecem. Se quando isso chega a nós, nós o contaminamos imediatamente. Vocês já perceberam que às vezes a gente diz Bom, determinados livros que foram escritos no passado, Homero e Heródoto, estavam contaminados por preconceitos do passado. E se não estivessem? Quando você lesse, você contaminava com os seus. Então o que adiantou? O que adiantou buscar pessoas não preconceituosas se na hora que você tem contato com a mensagem delas despeja os seus preconceitos? Entre os meus preconceitos e os do Homero, eu prefiro os do Homero. Porque pelo menos ele é Homero. Não é assim? Prefiro os dele. Por que tanto puritanismo se eu mesma não sou pura? Essa é a mensagem que está aí. Vem, te direi em segredo aonde leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do Sol. Existe algo que é chamado de simbolismo do centro. De que todo o universo gira em torno de um centro, invisível aos olhos, mas é de onde tudo emana. Como se o universo fosse uma grande circunferência, uma grande esfera. A esfera se define geometricamente por um conjunto de pontos no espaço equidistante de um centro. Um centro que você não vê, mas é ele que define todos os pontos da esfera. Então ele diz, de uma certa maneira, se encontramos o centro dentro de nós, que é nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira essência, reconhecemos o centro fora, que é o sentido do universo. O Sol simboliza isso. É um símbolo, no plano físico, de um Sol metafísico, que dá luz, que dá vida a tudo. Então, saibamos ou não, estamos rondando o Sol, tentando encontrar o sentido. Ontem eu falava que Mircea Eliade usa uma frase linda, que o sagrado é a função de dar sentido. Estamos buscando, de uma certa maneira, o sentido de tudo isso. Inconscientemente estamos gravitando em torno do Sol, do centro. E isso é tão intuitivo, quase que inconsciente, que ao longo da história, quando uma pessoa vai fundar uma cidade, o que faz? Crava uma cruz, constrói uma igreja e constrói a cidade em torno daquele centro. Nós temos uma ideia de que as coisas têm que ter um centro, porque senão elas deixam de ter sentido. Isso é verdade, mas é verdade também do ponto de vista psicológico. Qual é o nosso centro? Qual é a cabine de controle da minha vida? Que não está contaminada pelos modismos, pela massificação? Quem sou eu mesmo, no meio daquilo que me dizem que eu devo ser? Inteligência, intelegere, escolher dentre. Dentre as coisas que me sugerem ser, quem realmente eu sou. Ou seja, o meu centro. Esse simbolismo do centro é presente tanto na filosofia quanto na poesia, de cunho místico universal. Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo. Reflete, como a mina de rubis, os raios de sol para fora de ti. A viagem conduzirá o teu ser, transbutará teu pó em ouro puro. Percebam que, de uma certa maneira, ontem eu falava a respeito do fenômeno férias. De uma certa maneira, eu acho que quando a gente quer sair de férias, a gente quer vida interior. Porque esse lugar paradisíaco, do lado de fora, não existe. Eu fiz uma ameaça terrível às pessoas que estavam aqui ontem. Você compra uma passagem, vai para a Polinésia, chega lá e vai pegar um Polinésio ouvindo música vulgar na praia onde você está. Porque a vulgaridade humana, assim como a nobreza humana, faz parte do universo dual, está em todos os lugares. Esse lugar paradisíaco, que não é dual, não está fora, está dentro de você. De uma certa maneira, quando você procura um lugar perfeito fora, você está procurando a si mesmo. Eu me recordo que eu era pequena, entre aspas, era adolescente e eu dizia, quando eu crescer, eu vou viajar o mundo inteiro. Eu sempre agradeço por ter me tornado filósofa antes de fazer essas viagens. Porque se eu tivesse ido antes de ser filósofa, eu ia sofrer uma frustração brutal. Pelo que os quatro cantos do mundo, não querendo desanimar os turistas, não, mas cai entre nós. Pelos quatro, cinco, dez, quantos cantos você quiser encontrar no mundo, você vai achar homens, culturalmente vestidos de forma diversificada, mas intimamente apegados a preconceitos, a projeção da sua personalidade sobre aquilo que eles veem, a querer tirar vantagens pessoais de quase tudo que passa pela sua mão. Ou vocês acham que existe algum lugar privilegiado, alguma Shangri-La no mundo manifestado, que não sofra desses males? Você olha e reconhece rapidamente que, sobre uma vestimenta cultural ligeiramente diversificada, que até isso não é tanto, você tem por trás o mesmo ser humano. Aí diz, ah, não, de novo. Onde é que está aquele ser humano não egoísta que vem procurar? Para dentro de você, na sua essência. Se você encontra isso e manifesta isso no mundo, já tem um ser humano menos egoísta no mundo, portanto a humanidade tem chance. De uma certa maneira, as nossas férias são vida interior. E se não temos isso, todas as férias vão trazer uma certa frustração. A viagem fundamental e a viagem para dentro de nós mesmos. Você não realizou, não experimentou ainda da vida humana. Está só sobrevivendo. Não viveu. Continuando, ainda rumo-me. Quero fugir a cem léguas da razão, da presença do bem e do mal me liberar. Detrás do véu, tanta beleza. Lá está meu ser. Quero me enamorar dele. Ó vós que não sabeis. Quero me enamorar da verdade, da realidade dentro de mim. Porque a partir do momento que eu experimentei da realidade, eu depuro o paladar e posso encontrá-la do lado de fora. Sri Han, que era um grande filósofo, dizia que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Aprender a gostar da fraternidade, da justiça, da bondade, da honestidade, de tudo aquilo que é próprio da natureza humana. Depurar o paladar. Degustar a natureza humana. E depois reconhecer no mundo manifestado tudo que é parecido com isso. Se você não faz isso, as coisas boas terão que ser impostas. Você não é um homem educado, você é um homem adestrado. Porque quem obedece por imposição é um animal adestrado e não um homem. O homem obedece por escolha livre, por discernimento. Porque ele provou o sabor das coisas humanas dentro de si. E, portanto, compara e sabe reconhecer do lado de fora. E seleciona, intelegere, discerne. Por quê? Porque tem um referencial interno. Ninguém vai escolher nada acertado fora, se não encontrou o rumo acertado dentro de si. Por comparação, quem é profundo vai encontrar coisas profundas. Se não, seremos eternamente adestrados. Ou seja, viaja para dentro de si, quem sabe nessas férias. Nada impede que você viaje fora também. Mas viaja dentro. Por que você tem que deixar as suas virtudes trancadas dentro do apartamento? Porque tem que deixar a sua vida interior em Brasília e levar só à superficialidade e à alienação. Para onde for, leva você junto. Aquilo que você tem de mais íntimo e profundo. E dialoga com ele nesse momento de contrarítimo. De tal maneira que você volte um pouco maior. Porque isso é reduzir, trazer à tona aquilo que tem de melhor. Que é a raiz da palavra educação. Que é a raiz da palavra cultura. Cultos, cultivar, colocar sementes profundas na terra que venham à tona buscando a luz do sol. Faça isso junto com as férias. Ou seja, dê uma qualificação às suas férias. Não apenas diversificação. Ontem eu era esperto. Então eu quis mudar o mundo. Hoje eu sou sábio. Então estou mudando a mim mesmo. Evidente. Ontem eu dava um exemplo bobo. Digamos que vocês digam, não tem nenhuma caneta nessa sala. Eu falo, opa, eu tenho uma aqui. Não sei se ela escreve não, mas parece uma caneta. Vocês não podem dizer, não tem caneta nessa sala. Tem uma, portanto já tem caneta nessa sala. Não tem virtude no mundo? Tem, eu tenho um pouco de virtude. Então, graças a você, a virtude veio ao mundo. Daí para ela se disseminar é bem mais fácil. Você já fez a ponte? Ou seja, supra em você aquilo que falta ao mundo. Isso é responsabilidade, é compromisso. Colocaram na nossa cabeça que isso é ruim. Colocaram na nossa cabeça que um homem que se compromete não é livre. Um homem que não se compromete fica na porta. Porque se você não se compromete com a honestidade, eu não deixo você entrar na minha casa. E a natureza também não vai deixar você entrar na casa dela, se você não se compromete com a honestidade, com a fraternidade, com o bem. Você fica à porta de todos os mistérios da vida, se não se compromete. No coração do mundo só entram os comprometidos com ele. Isso é uma lógica natural. Você não se abre com um amigo, a menos que você considere ele confiável. e que só vai querer te ajudar. Por que a natureza se abriria com você se não te considerasse confiável? Ser confiável é comprometer-se com a vida. Ela se abre diante de você e mostra o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas, esse é um sábio. Mas por que conhece? Porque é comprometido com a vida. Porque não quer nada para si, não é um manipulador. Então não se comprometer é ficar na porta da vida. Porque a vida é mais inteligente do que qualquer ser humano. Não abre as suas portas para qualquer um. Então ele diz, hoje eu sou sábio e mudo a mim mesmo. Porque a partir do momento que eu mudo a mim mesmo eu tenho acesso. Qualquer outra coisa é tentar arrombar a porta da natureza. Mude a si próprio em primeiro lugar. E seja um exemplo de que isso é possível. Inclusive porque a forma mais eficaz do ensinamento é sempre através do exemplo. Prove que isso é possível através de você. As respostas fáceis mentem. A reconstrução do mundo parte de homem por homem. Porque o problema do mundo vem da escassez de seres humanos na condição mais apropriada da palavra. Na condição mais correta da palavra. Com valores, virtudes e sabedoria. Essa é a grande escassez. Sempre brinco com os meus alunos e digo, traga um urso panda e eu vou buscar um ser humano. Você vai me voltar com os quatro pandas e eu vou ter dificuldade de achar um ser humano na plenitude da condição humana? É um problema ecológico? Vamos e venhamos. Tem que ser resolvido. Kabir. Agora sim. Meu querido Kabir. De que me servem as palavras? O amor me embebedou o coração. Você vai ver que uma coisa curiosa é isso que Kabir falava insistentemente nos seus 100 poemas. Se eu tenho a mensagem, a palavra é secundária. Porque ela vai sair embebida da mensagem. Ou seja, ela vai te transmitir de alguma maneira, ainda que eu não seja tão hábil. Ela vai te transmitir o que eu quero dizer. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Mais uma vez, um exemplo maravilhoso do professor Jorge Angel Livraga, que fundou Nova Acrópole. Ele disse para você pegar uma folha de papel e colocar limalha de ferro em cima. Eu digo para vocês, você tem que sacudir esse papel de tal maneira que a limalha forme um desenho de um quadrado. Gente, isso vai ser difícil. Limalha, você mexe um pouquinho aqui e corre um pouco para cá, mas uma vai lá para a ponta. Aí você mexe um pouquinho para cá e corre um pouco, mas a outra vai para o outro lado. Você vai ficar um tempo enorme mexendo essa folha de papel, para poder essa limalha ficar parecida com um quadrado, não vai? Agora você não faz nada disso. Pega um imã quadrado e coloca embaixo da folha. E mexe essa folha de qualquer jeito. A limalha vai ficar como? Quadrada. Vai fazer uma forma quadrada, conforme o imã que está lá embaixo, não é isso? Coloca um imã dentro de você e mexe a vida de qualquer jeito. Porque as coisas vão para o lugar certo. Entendem isso? Agora tenta fazer a vida ir para o lugar certo sem ter imã por dentro. Você vai desenvolver uma técnica, vai fazer um tratado de como mexer a folha. E assim mesmo não tem garantia que dê certo. Coloca o imã e mexe do jeito que pode, da melhor maneira que você puder. Que a atração desse elemento interno vai fazer com que a limalha vá para o lugar certo. Sem imã não vai dar. Não tem milagre no mundo que dê ordens à limalha se você não tem imã. Percebem que coisas simples, como diziam os indianos. No exemplo, às vezes fala mais do que mil palavras. O Kabir falava disso direto. Olha, eu não sou um douto, não sou um perito. As minhas palavras são simples, mas saem bebidas do meu coração. Portanto, elas saem mergulhadas na mensagem. Isso é lindo demais. A vontade de entrar na máquina do tempo para ver aquele tecelão embriagado de Deus, nas ruas falando noite e dia os seus poemas. Porque ele falava assim, de improviso, sem rascunhos, sem rabiscos. Imaginem o que deve ser presencial uma coisa dessa. Não vás para o jardim florido, ó amigo. Não te voltes para lá. É em ti que se encontra esse jardim. Escolhe teu lugar entre as mil pétalas do interno lótus e contempla desse posto a beleza infinita. Acabamos de falar o fenômeno Félix. Mergulha dentro de você e dentro de você será um jardim. Sai correndo atrás do jardim externo e quando você chegar lá teve uma seca. Parou de chover. Os receptáculos de água secaram. Estão 6%, portanto os jardins acabaram. Aí você corre para o outro lado do mundo. Aquecimento global, morreu o jardim. Ou seja, fica correndo e encontrar um jardim e duvidou. Vocês já viram pessoas que vão para o polo tentar ver aquele... Como é o nome daquele fenômeno? A aurora boreal. Chegam lá e não conseguem ver a aurora boreal. Voltam super frustrados. Ou seja, os fenômenos externos são incertos. Os jardins externos são incertos. Mas dentro de você é certo. A primavera humana é certeira. Quando chega a hora de florescer da nossa consciência, ela floresce mesmo. E não há força do mundo externo que possa se opor. Nada impede que você vá ao jardim externo. Mas busque o seu jardim interno. Porque nada é mais garantido do que ele. Só ele e nada nem ninguém pode tirar de você. Segundo esses místicos, nem a morte. Ainda cabir, desde o dia que encontrei Deus, não tem mais havido limite para o divertimento de nosso amor. Eu não fecho meus olhos. Eu não tampo minhas orelhas. Eu não mortifico o meu corpo. Eu vejo com olhos bem abertos e sorrio. E observo a sua beleza em todos os lugares. Ver a Deus em todas as coisas. Isso me lembra um texto de Gibran, que é maravilhoso, que é exatamente sobre Deus. Ele encontra a Deus quando aprende a ver a Deus em todas as coisas. Ele sobe a montanha e chama por Deus. E quando ele desce a montanha, Deus está lá também. Deus está em todos os lugares. É muito interessante e muito bonito. Quando eu aprendi a ter um contato com Deus, eu libertei Deus da lâmpada do Aladim. Ele está em todos os lugares. Ontem eu falava um pouco sobre Rosso de Luna e esse simbolismo das mil e uma noites. Você tem Deus preso dentro de uma lampadinha, como o Aladim. E ele só serve para uma coisa. Tem Deus e seus desejos. Aí um belo dia o Aladim faz uma coisa. Abre mão dos seus desejos e liberta o gênio da lâmpada. E aí o gênio da lâmpada está onde a partir desse dia? Em todos os lugares. Ver a Deus em todas as coisas. Esse momento em que ele liberta Deus do seu egoísmo, dos seus desejos, da projeção da sua personalidade. Tem uma passagem que gosto de contar, porque é linda e é também de um poema, que é o Ramayana indiano. Que o Deus Rama, nada mais era do que o Deus Vishnu, Narayana, manifestado na forma de um príncipe, que era a Rama. Ele precisa atravessar o mar para poder encontrar sua esposa Sita, que havia sido sequestrada. E aí ele pede ajuda de todos os animais e os animais resolvem ajudar. Só que tinha que atravessar o oceano e ele obtém do Deus do mar a dádiva de jogar pedras e as pedras flutuarem para fazer uma ponte. E todos os animais ajudando. Ótimo, muito bonito. Só que lá pelas tantas os esquilos resolveram ajudar. E os esquilos são uns bichinhos pequenininhos. A gente não costuma vê-los muito por aqui, né? Aliás, os estrangeiros costumam dizer que um sintoma de turista brasileiro é parar para olhar esquilo. Porque é uma coisa rara só para a gente. Então os esquilos resolvem ajudar também. Aí toca os esquilos a carregarem umas pedrinhas. E tinha uns macacos grandes carregando um monte de pedras grandes. E os esquilos se metendo no meio das pernas deles e atrapalhando. Aí um dos macacos, que era Hanuman, chutava os esquilos, brigava. E o esquilo resolveu reclamar com Rama. O Hanuman está maltratando a gente. A gente quer ajudar também a construir a ponte. Olha lá o Hanuman. Aí Hanuman pega o esquilo, vira as costas dele e passa o dedo nas costas do esquilo. Que é aquele traço branco que ele tem até hoje. Dedo de Rama. Aí os esquilos vão lá carregar as pedrinhas. Quando Hanuman vai reclamar, ele vê o dedo de Rama e diz Opa, pera lá pessoal, cuidado com os esquilos. Olha, você vai pisar um esquilo. Vamos tomar cuidado com os esquilos. Pessoal, vamos respeitar os esquilos. Ou seja, ele olhou atrás e viu o dedo de Rama. De uma certa maneira a vida seria procurarmos o dedo de Rama por trás de todas as coisas. Sacralizar a vida. Ver a Deus em todas as coisas. Não ouviste a melodia que a música não tocada espalha no ar? Bem no centro da câmara, a harpa da alegria soa com suavidade e doçura. Que necessidade tens de sair para ouvi-la? Se não bebesse o néctar desse único amor, de que te servirá purificar-te de toda mácula? Ou seja, você se purifica, pega o néctar sagrado e atravessa com ele para o mundo. Se você se purifica e não tem nada para transportar, fica estéreo e não puro. Eu falava para vocês, Beethoven dizia Eu não posso me desincumbir da vida enquanto não der um recado aos homens, que é a minha música. Ele ouvia a música antes que ela estivesse no mundo. De uma certa maneira, nós todos temos acesso a essa canção da vida de que fala a tradição indiana. Algo da beleza, algo da eternidade, algo do mundo espiritual. Que pode ser chamado da canção da vida. Esse pedacinho da canção da vida que só pode ser cantada no mundo através da nossa voz é a nossa identidade. É o nosso nome interno. Já ouviram falar dessa definição de nome interno? O teu nome interno é o pedaço da canção da vida que só pode ser cantado por você. E se não for cantado por você, não soará no mundo. Então busca dentro da câmara secreta, dentro do teu coração, essa canção enquanto ela ainda não tem voz. E empresta a tua voz a ela. E empresta a tua voz à música da vida. Continuando, ainda nosso amigo Cabir. Eu não sei se conseguiu entusiasmar vocês tanto quanto eu sou entusiasmada com isso. Gosto demais. Demais. E depender de entusiasmo, vou transformar vocês todos em poetas. Porque eu gosto demais disso. Cabir, mais uma vez. O rio e suas ondas são o mesmo fluxo. Qual a diferença entre o rio e suas ondas? Quando se crispa a onda, é a água que se eleva. E quando a onda cai, é novamente, ainda, água. Diz-me, senhor, a diferença. Por ter sido denominada onda, não mais devemos considerá-la água? No seio do supremo Brahma, os mundos alinham-se como contas. Contempla esse rosário com os olhos da sabedoria. Você nasceu, a onda se levou do mar. Você morreu, a onda mergulhou no mar. Mas ela era o que, afinal de contas? A água. Continua sendo o que? A água que se diferenciou momentaneamente na forma de onda. Mas aquilo que é, não pode deixar de ser, nem no tempo, nem no espaço. Por lógica, pelos códigos, pelos cânones da razão, da inteligência e da beleza, a morte é uma impossibilidade. Aquilo que somos, não podemos deixar de ser. Nem no tempo, nem no espaço. O problema é que nós não sabemos aquilo que somos. E a aparência, essa deixa de ser. E a isso, a perda da aparência, nós chamamos de moto. Ele fala, contempla esse rosário com os olhos da sabedoria. Essa é a ideia do sutratma indiano. Nós somos uma conta de colar. Por dentro de nós passa um fio. Aí você olha e vê a sua essência, aquele pedacinho de fio. Mas a essência é um fio só, que passa por dentro de todos os seres do universo. A nossa essência não são muitas, é uma única. É um grande fio, é o sutratma. Ver a unidade em todas as coisas é como contemplar esse grande rosário. É interessante que é difícil você ver uma tradição ao longo da história da humanidade, que não tenha representado, de alguma maneira, essas coisas, esses objetos com fio passando por dentro. Um dia desses eu vi uma pintura da cidade de Arapa, no Paquistão. Uma linguagem que ainda não foi decifrada. Era um desenho mural numa parede de pedra. Vários objetos, inclusive seres humanos, e um fio passando por dentro de todos eles. Eu falei, eu desconfio qual é o significado disso. Eu desconfio, porque é um simbolismo universal. Mas a língua, tecnicamente, ainda não foi decifrada. Conta-me, ó cisne, tua antiga história. De que país vens e a que margem voas agora, ó cisne? Onde descansarás, cisne? E o que estás a buscar? Esta manhã mesmo, cisne, desperta, levanta, segue-me. Existe um país onde a tristeza e a dúvida não imperam. Lá cessa o terror da morte. Lá os bosques de primavera estão em botão. E no vento sopra uma fragrância que lembra. Ele sou eu. Eu e Deus, um só. O cisne é um simbolismo riquíssimo em várias tradições. Na própria tradição oriental, é o rança. Aquele que é capaz de separar o leite da água quando estão misturados. É o símbolo do discernimento. No simbolismo celta, escandinavo, no simbolismo universal, muitas vezes está presente o cisne. Porque o mundo manifestado material é associado à horizontalidade das águas. E essa nossa forma física é uma barca que flutua sobre as águas do mundo material. A forma mais bela de flutuar sobre as águas do mundo material é o cisne. Então aquele ser que busca a beleza. E de tanto buscar a beleza flutuando sobre as águas, uma hora ele descobre que tem asas. Levanta-voo. Ele encontra a forma perfeita de viver no mundo. E uma hora deixa o mundo. Levanta-voo. É como se fosse o símbolo do escaravelho, do kefé egípcio. Aquela coisa redondinha. Uma hora encontra, descobre que tem asas e levanta-voo. Então é aquele ser que buscando a perfeição no mundo, encontra a existência de um outro mundo. Comunica céu e terra. Vem cisne. Vamos agora à próxima etapa da beleza, que não é desse mundo. A beleza desse mundo você já conquistou. Essa eu acho muito curiosa e interessante. Só fico imaginando Cabir recitando isso. Muito me rio ao ouvir que o peixe na água está sedento. Não vês que o real se encontra em tua casa e erras de bosque em bosque desatento? A verdade está aqui. Vai onde quiseres, a benares ou a matura. Se não encontras tua alma, o mundo para ti será sempre real. Menares e Matura, que são duas das sete cidades sagradas da Índia. Vai a qualquer lugar muito sagrado. Se o sagrado não está dentro de você, não adianta ele estar à sua volta. Você pode ter a coisa mais preciosa do mundo à sua volta. Se essa coisa não tem a sede dentro de você, você vai vislumbrar superficialmente e não vai descobrir o tesouro das coisas sagradas do mundo. Peregrinar as terras sagradas, que existem muitas no mundo. Se o sagrado não peregrinou para dentro do seu coração primeiro, essa terra vai ser igual a qualquer outra. Você vê pessoas se portando de maneira muito desrespeitosa em Machu Picchu, em Jerusalém, em Atenas, no Pátano, em qualquer lugar. Não adianta você levar o seu corpo para uma terra sagrada, se o primeiro sagrado não entrou no seu coração. Você não reconhece fora aquilo que não vê dentro. Nós já estamos mergulhados no sagrado, mas ele também está dentro de nós. É o primeiro local sagrado que deveríamos alcançar. É que nem o pessoal às vezes... Não estou querendo criticar nenhum hábito, não me entendam mal. Mas eu acho às vezes curiosas as bizarrices do mundo. Houve uma moda em uma época em que se pendurava uma pirâmide, uma estrutura metálica de pirâmide em cima da cama para canalizar energias. A pirâmide é um símbolo. A pirâmide está dentro de você? Ou seja, o império do três, que é vontade, amor e inteligência, sobre o quatro, que é corpo, energia, emoções e mentes. O império do metafísico sobre o físico, do espírito sobre a matéria. A pirâmide está dentro de você? Que adianta a pirâmide estar pendurada em cima da sua cama, se dentro de você ela está de ponta cabeça? Se o quatro impera sobre o três dentro de você, que diferença faz o três imperar sobre o quatro em cima da cama? Percebam que isso é, no mínimo, bizarro. É um contraste. Isso não tem valor concreto. Agora sim, Tagore. Que é isto que aperta meu peito? Minha alma quer sair para o infinito ou a alma do mundo quer entrar em meu coração? Pode ser ambas as coisas, mas com certeza nesse dia ele estava com sede de Deus. Ou seja, se você sente essa sensação, você é da família dele. É uma certa linhagem de seres sedentos. Que se entendem uns aos outros. Independente de serem poetas ou não. Aqueles que sentem sede de Deus, entendem essa língua. De alguma forma, algo parecido já sentimos. Então isso faz sentido para nós. Senão, não tem explicação possível. Vamos dizer que ele sofria de asma. Não tem explicação possível para quem já não sentiu alguma coisa parecida. Não quero amor que não saiba dominar-se. Desce como o vinho espumante que parte o copo e se entorna, perdido num instante. Dá-me esse amor fresco e puro como a tua chuva, que abançoa a terra sequiosa e enche as talhas do lar. Amor que penetre até o centro da vida e daí se estenda como seiva invisível até os ramos da árvore da existência. E faça nascer as flores e os frutos. Dá-me esse amor que conserva tranquilo o coração na plenitude da paz. Está pedindo a Deus, não me dê vinho falsificado. Eu quero o legítimo. Eu não quero um amor que seja mera paixão. Que saboreie as coisas e descarte depois. Eu quero um amor que não encontre limites. Que se estenda em todas as direções. E que corte as minhas amarras com o mundo. Que me une ao coração de todos os seres. Sempre costumo contar a história da alquimia medieval. Que para eles, o amor era o solvente universal. Alcaeste. Eles diziam, você não inventa o amor. O amor é propriedade exclusiva dos deuses. Você só esculpe o cálice. Mas como ele é o solvente universal. Na hora que os deuses depositam. A primeira coisa que ele faz. É dissolver seu cálice. Ele é solvente. Porque o amor. Ele pode ser canalizado por um ponto. Mas ele não aceita limites. Você pode encontrar o verdadeiro amor. Através de uma pessoa. De um trabalho. De uma situação. Mas se ele é legítimo. Ele vai derreter esse limite. E se estender em direção a toda a humanidade. A todo o universo. A toda a vida. O verdadeiro amor não aceita limites. Se ele fica circunscrito ao cálice. É falsificado. Não é amor regítimo. Aí vem Cícero. Numa história que eu gosto muito. Que ele diz. Se amas. E te tornas mais fraterno. Mais harmonioso. Mais bondoso. Mais belo aos olhos da humanidade. Realmente amas. Se amas. E te tornas mais egoísta. Mais fechado sobre ti mesmo. Sobre os teus interesses mesquinhos. Não amas. Nem ama ninguém que assim faça. Pelas vossas obras. Os conhecerei. Veja que tipo de amor. Que tipo de vinho você adquiriu. Não se faz mais amor como antigamente. Até aí se falsifica. No dia em que a flor de lótus desabruxou. A minha mente vagava. E eu não a percebi. Minha cesta estava vazia. E a flor ficou esquecida. Somente agora e novamente uma tristeza caiu sobre mim. Acordei do meu sonho. Sentindo o doce rastro de um perfume no vento sul. Essa vaga doçura fez meu coração doer de saudade. Pareceu-me ser o sopro ardente do verão procurando completar-se. Eu não sabia que a flor estava tão perto de mim. Que ela era minha. E que essa perfeita doçura tinha desabruxado no fundo do meu coração. Isso é oferenda lírica de Itagore. Não citei o livro. Eu peço desculpas a vocês por não ter exemplos tão bonitos quanto o de Itagore para ilustrar isso. Mas é importante que vocês saibam que uma coisa é ter as coisas. Outra é tê-las conscientemente. A consciência desperta o valor das coisas. Todos nós temos uma alma imortal, segundo dizem essas tradições. Se não temos consciência dela, não adianta nada. É como você estar dentro do supermercado e ter fome e ter dinheiro no bolso. Mas você não sabe. O que vai acontecer? Vai continuar com fome. Essa riqueza não vai atender a sua necessidade se ela não é consciente. As riquezas atendem as suas necessidades quando se tornam conscientes. Ou seja, se tem dentro de nós um lótus, que é o símbolo da consciência desperta, querendo brotar e eu não estou consciente dele, a minha cesta continua vazia. Ou parecendo vazia para mim. Quando esse vazio dói na minha alma, eu vou procurar ver. Ele talvez encontre o lótus lá. Esperando ser visto há muito tempo. Talvez dou exatamente não seja ausência. Seja presença do lótus querendo ser visto. Lembrem daquilo que falamos no início. Talvez não sejamos nós que estamos procurando o nosso eu. Talvez seja ele que esteja caçando a gente. E essa dor de não ser percebido, seja essa impressão de vazio que nós temos. Quando nos sentimos vazios, corremos atrás de algum tipo de paliativo para não sofrer mais. Talvez seja a única chance que temos. A dor é veículo de consciência. Conforto para quem quer crescer não é tão bom assim. Talvez essa dor seja um chamado, como diria o Campbell, para irmos na direção do nosso lótus, que quer se fazer presente dentro da cesta da nossa vida. E por fim, Aceita-me querido Deus. Aceita-me por um momento. Desses dias órfãos, gastos sem ti, serei esquecidos. Alonga este breve instante em teu amplo colo, mantendo-o sob sua luz. Vaguei atrás de vozes que me atraíram. Deu em nada. Permita-me, agora, sentar em paz e escutar. Tuas palavras no espírito do meu silêncio. Não dei as costas aos segredos obscuros do meu coração. Queima-os, até que teu fogo os ilumine. Para quem lembra da passagem do profeta de Gibran. Pedindo que o amor o destrua, o desgarte, o reconstrua. Vocês vão perceber a mesma pedindo. Tira tudo o que é ilusão. Desfe-me de tudo aquilo que não és tu. Porque aquilo que não és tu não existe. Deixa-me a tua imagem e semelhança. Porque é isso que é real em mim. Tira todos os adereços. Como Ulisses, quando emerge das águas e vê Ítaca. Totalmente despido. Tira-me todos os adereços que me impedem de ver que eu e tu somos uma coisa só. Que não existe eu e tu. Só existimos nós. Tira-me tudo aquilo que me acorrenta o egoísmo. É uma das coisas que se conta. Porque existe todo um conjunto de lendas sobre Kabir. Se diz que, em uma ocasião, ele desafiou tanto os sacerdotes da época que acorrentaram ele e jogaram no mar. E antes que ele tocasse uma área, as correntes se dissolveram. Como se fossem de papel. É lógico que isso deve ser simbólico. Talvez ele tenha dissolvido essas correntes do egoísmo dentro de si. É um símbolo. Fechando, dois trechinhos que eu trouxe para vocês. Esses são, não sei se vão ser os que vocês mais vão gostar. Eu respeito a escolha de cada um. Mas eu amo demais esse poema de Kabir. E esse trecho de Rúmer que eu trouxe para vocês para fechar. Dança, meu coração. Dança hoje com alegria. Os compassos de amor enchem de música os dias e as noites. E o mundo escuta suas melodias. Loucos de alegria, a vida e a morte dançam. Ao ritmo dessa música dançam as colinas, os mares e a terra. Entre risos e lágrimas, a humanidade dança. Para que vestir o hábito do monge e viver apartado do mundo em orgulhosa solidão? Vê, meu coração dança no requinte de uma centena de artes. E o Criador se regozija. Tem uma passagem de um filósofo que amo muito, que se chama Sirian. Ele diz, imagina que todas as coisas à tua volta são braços, pernas, partes do corpo de Deus. Só existem dois seres no mundo, você e Deus. E a vida é uma coisa, ele te chamou para uma dança. E viver bem consiste em você pegar o passo de Deus, não pisar no pé dele. Ele recua, você avança. Ele avança, você recua. Entrar no ritmo de Deus e executar essa grande dança cósmica. Todos os seres que você pode perceber à sua volta, são interfaces de Deus. Só existe ele e você. Se você considera todas as coisas que te tocam, como o braço suave de Deus que toca no teu ombro. Mais cedo ou mais tarde, vai aprender a pegar o passo dele e dançar a grande dança da vida. Onde nada está excluído. Nem a vida, nem a morte. A vida e a morte dançam, ébros de alegria. E o Criador se regozija, na totalidade. Que nada exclui. E por fim, esse trechozinho de Rumi, que é maravilhoso. Interrumpe as palavras agora. Abre a janela do centro do teu peito. E deixa que os espíritos entrem e saiam voando. Imagina que toda verdade tenha por trás algum espírito que a conduz pelo mundo, como se fossem as asas de uma borboleta. Que estão forçando as portas do teu coração. Que pelo menos uma dessas borboletas entre na sua consciência agora, hoje, para que tenha valido o fato de estarmos juntos aqui. Para que possamos cumprir de alguma maneira aquilo que a Índia diz. Estar em paz com o nosso Dharma, hoje. Considerando que o Dharma é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Tocamos na ponta dos dedos de Deus, no dia de hoje, quando cumprimos parte do nosso Dharma. Que algum desses espíritos entrem e saiam voando do peito de vocês. Para isso, esses seres viveram. Bom, é isso que eu tinha para trazer. São coisas difíceis de explicar numa linguagem racional. Eu espero ter podido despertar em vocês um pouquinho desse amor que eu sinto tanto. Por essas coisas tão especiais. Esse patrimônio. Essa herança. É isso, sim.